Ele começou o discurso, Fabiola, se voltando à campanha e terminou o discurso também voltado, com os olhos voltados para a campanha eleitoral. E no miolo, ele entregou a encomenda do Itamaraty. Então, eu diria você que foi um discurso tão criticado por falar exclusivamente para o cercadinho, o presidente acabou cedendo um pedaço do seu discurso para os profissionais do Itamaraty. E, por conta disso, não foi um discurso a Bolsonaro, ou integralmente a Bolsonaro. Tem ali trechos que ele defende a paz, defende a reforma do Conselho de Segurança da ONU, que é uma velha pauta do Brasil, defende a energia limpa, e com aquele parêntese que o Bolsonaro sempre faz de um pedaço mentiroso, que ele diz que o meio ambiente no Brasil sempre foi preservado e que há um trecho do território brasileiro que continua virgem, como na época de Cabral. Tem as idiosincrasias do presidente, mas fez uma defesa da energia limpa. Aí, aquela obsessão do presidente em relação à produção de alimentos, diz que o Brasil é o celeiro do mundo e se esquece de que, internamente, há 33 milhões de pessoas, pelo menos, passando fome. E é um trecho ali que fala da guerra na Ucrânia. O presidente teve aquela posição controversa lá no início. Agora, ele se aproveita da guerra longeva para enaltecer ou para valorizar a posição que ele sempre defendeu no início. Embora estivesse com um viés pró-Rússia, ele dizia que estava a favor da solução negociada e era contra a imposição de sanções. Como as sanções não se revelaram úteis para a interrupção do conflito, ele fatura, dizendo que defende uma solução pacífica e daí ser contra o bloqueio. E, no final... A gente tem atenção aí, né, Josias, que ele deu dois pontos aí. Em primeiro lugar, ele falou que o Brasil defende o cessar-fogo imediato. O cessar-fogo... Eu acho que ele não tinha falado desta maneira tão claro. Ele falou que o Brasil defende o cessar-fogo imediato na região, pelo fim do conflito. Mas o Brasil aí, ele começa a falar sobre a importância aí da paz, do diálogo. Ele falou muito sobre essa questão do diálogo. E depois, aí ele fala que o Brasil é contra as sanções que elas não têm se mostrado, como você disse, eficazes nesse sentido. Eu acho que esse é um discurso muito importante aí para essa questão das relações internacionais. Agora, se a gente vê no discurso como um todo, né, Josias? Se a gente pega o discurso do presidente de 2019, 2020, 2021, esse foi o discurso talvez mais leve na sua análise ou não? Porque ele não pegou tão pesado com a imprensa, não falou sobre socialismo, como ele falou em outros, né? Pegou de leve. Falou ali da Nicarágua rapidinho, mas não foi muito além. Esse foi o discurso em que o Bolsonaro fez mais concessões aos profissionais da diplomacia. Isso não há nenhuma dúvida. E ele fez ali a sua campanha. Falou para o público interno. Aí fala da corrupção, como se não houvesse corrupção no governo dele. E joga na cara do PT a corrupção na Petrobras, que é um fato. O próprio Lula já admitiu que houve corrupção na Petrobras. Desfia números ali, que é preciso verificar se são aqueles mesmo. Mas ninguém tem dúvida de que houve corrupção na Petrobras, né? E ele diz que há um divisor de águas também nessa matéria, como se no governo dele não houvesse corrupção. Há corrupção velha, representada pela rachadinha, compra de imóveis, parte deles com dinheiro vivo. Há corrupção nova, que está explodindo no noticiário cotidianamente com o orçamento secreto. E há corrupção tradicional, como a invasão dos cofres do MEC por pastores que fazem intermediação de verbas para prefeituras. Há explosão ali, gente, políticos plantando bananeira dentro dos cofres da Codevasf. Há corrupção em toda parte do governo Bolsonaro, mas ele fala como se não houvesse corrupção. Fatura o bom momento que é vivido pela economia brasileira. De fato, o governo Bolsonaro vive hoje o seu melhor momento na economia. Houve dois meses de deflação. Alta três meses consecutivos aí no setor de serviços, que é o motor do PIB. Então, há uma melhoria, evidentemente, na área econômica. E a deflação apenas não chegou aos alimentos, demora a chegar, aliás. E isso leva a que o presidente não colha os frutos desse bom momento que a economia vive. Em função de algumas mágicas que foram feitas durante o processo eleitoral, a conta virá mais tarde, mas ele fatura algo que está, de fato, acontecendo. E, no final, ele se volta inteiramente para a campanha e fala da situação na Nicarágua, que é um dos países que ele tem utilizado como contraponto ao PT. Se o PT ganhar, nós vamos viver aqui uma Nicarágua como se o PT fosse fechar igrejas, fosse expulsar padres e freiras. Então, ele coloca o Brasil à disposição para recepcionar as freiras e os padres que estão sendo expulsos da Nicarágua. E aí vai na pauta dele, a pauta de costumes, aquela pauta conhecida do Bolsonaro. Então, ele fez uma abertura focalizando a corrupção, um fechamento focalizando a pauta de costumes da sua campanha. E o miolo, ele concedeu aos profissionais do Itamaraty, Fabíola. Então, foi um discurso que, dos quatro que o presidente fez na ONU, foi o que ele disse menos atrocidades, porque ele cedeu uma parte do texto aos profissionais do Itamaraty. Mas ele falou, basicamente, para o público interno, porque o mundo não está querendo ouvir o Bolsonaro. Na parte que ele fala de meio ambiente, por exemplo, todo mundo sabe que o presidente não é sincero na defesa da energia limpa e é mentiroso no que diz respeito à proteção ambiental. E a parte que ele diz, que ele fala, que ele se dirige para o público interno, não tem rendido votos a ele. Então, ele foi à ONU para dizer o que ele tem dito aqui e não é provável que isso resulte numa melhoria da situação dele nas pesquisas.